Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, que prazer entrar no seu santo e abençoado lar, saudar você, desejar tudo de bom, muita paz, muita alegria, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde, um programa que tem essa integração entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando juntos. E é claro, já sabemos, todos nós vamos ganhando, ganhando aquelas informações de como conhecer melhor o nosso corpo e como evitar aquelas doenças oportunas que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. Daqui um pouquinho eu vou ter um bate-papo gostoso com a doutora Cíntia Bittar, ela que é médica ortopedista, especialista em pé e tornozeiro do Hospital e Maternidade Celso Piero. Daqui um pouquinho a doutora Cíntia vai nos falar de um tema muito interessante, as quedas. Quedas, como evitar, como reduzir, quedas das crianças, estão aprendendo a engatinhar, caminhar, cai, o que tem que fazer, quedas aí na fase adulta, quedas na melhoridade, como evitar tudo isso. Daqui um pouquinho então, esse é o tema do Vida e Saúde. E lembrando que você pode, é claro, participar, o telefone você já sabe, 19-387-19620, 19-387-19620. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco e depois dessa matéria, o nosso bate-papo com a doutora Cíntia sobre quedas, como reduzir, como evitar. Até já. A prática de esportes e atividades físicas costuma ser uma recomendação médica para diversos problemas de saúde. Mas o risco de uma queda ou de uma lesão pode ocorrer com qualquer pessoa e em qualquer lugar, inclusive praticando exercícios. Para qualquer esporte que ela for praticar, ela tem que ter um trabalho de fortalecimento muscular, para proteger as articulações, evitar que o esporte que ela escolha para fazer traga prejuízos e não benefícios para ela. Então o trabalho da musculação, ele é essencial para a prática de qualquer esporte. O professor explica que dentro dessa academia o risco de queda é pequeno e que existe um programa que tem por objetivo minimizar ao máximo qualquer tipo de risco. Mas se por ventura algo ocorrer, eles estão preparados para prestar atendimento prévio. Nós temos professores treinados e preparados como socorristas, onde eles fazem um pré-atendimento, sinalizando o local, tirando os curiosos do local, fazendo um pré-atendimento básico. Dona Lídia, de 63 anos, tem um histórico de quedas. Depois de uma grave lesão, há seis anos decidiu entrar para a academia. Eu sempre caía, eu ia passear no parque, fazer caminhadas no parque e sempre eu me desequilibrava e caía, machucava o joelho, tornozelo, até que um dia eu caí sobre o meu ombro e demorei um ano para curar esse ombro. Foi lento, mas a minha recuperação foi devido à hidroginástica. Hoje ela pratica várias atividades, conta ter ganhado equilíbrio e resistência física. O marido dela, seu Hans, de 67 anos, praticando patinação, aprendeu a cair sem se machucar. O ortopedista explica que na terceira idade, as fraturas mais comuns acontecem nos punhos, ombros, pés, tornozelos e a mais grave e preocupante de todas, a região do quadril. Quando o idoso não tem realmente aquele reflexo da queda e do amortecimento com a mão, por exemplo, ele cai realmente de lado, ele cai com o quadril, batendo no chão, com a bacia. Essa fratura realmente gera muitas consequências ruins para o idoso. Dentro das academias, os exercícios são acompanhados de um profissional especializado. Isso gera uma segurança maior ao atleta. Já nas ruas, a prática de esportes radicais é frequente e o risco de uma queda ou de uma lesão grave se torna muito maior. A Kawan começou se aventurando com patins aos 12 anos de idade. Depois veio o skate e, por último, o surf. Um dia, descendo uma ladeira de skate, tomou uma queda e lesionou o ombro esquerdo. Eu tive que apoiar o braço para não bater o rosto e aí causou o tendinite no ombro. Aí depois fui surfar, o mar estava meio grande e tal, acabei caindo. Fui na hora de subir na prancha, caí na água. A gente ainda pensa que o chão é duro, a água não, né? Mas mesmo assim, o impacto na água causou lesão de novo. Colocaria todos os esportistas radicais na academia primeiro, para eles poderem ficar fortes e bastante resistentes. Colocaria para eles treinarem quedas. Na verdade, o treinamento da queda deveria fazer parte de todo mundo que vai começar um esporte como patins, skate ou algo mais ousado. Além da lesão no ombro, a Cauã operou o joelho recentemente e, ainda assim, confessa não usar equipamentos de segurança e não pensa em deixar de praticar esportes de aventura tão cedo. Enquanto eu puder, mesmo que for diminuindo o ritmo, mudando um pouco, eu pretendo continuar até quando der. Está aí a matéria, portanto, a gente pede esse juízo para essa juventude que gosta de uma aventura meio radical, enfim, radicalidade, mas com responsabilidade e com segurança. Gente, o tema do vídeo de saúde hoje é quedas, né? Como evitar, como amortecer as quedas nas mais variadas faixas etárias, enfim, né? Nós estamos carinhosamente recebendo aqui nos estúdios a doutora Cíntia Bittar, ortopedista especialista em pé e tornozelo. Carinhosamente está aqui conosco para atender todas as nossas, tirar todas as nossas dúvidas, atender os nossos pedidos. Então, você pode e deve ligar e participar, 19-387-19620 e o e-mail videsaude.tv.org.br. O telefone está aí à sua disposição e o computador também que está do meu lado para atender você. Doutora Cíntia, seja bem-vinda, que prazer recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. Olá, Fred. Prazer não, tenho certeza que quem está em casa aumentou até o volume de televisão para não perder nenhuma de suas explicações, viu? Que boa. Doutora, assim, o tema de hoje é muito vasto, quedas, né? Quedas. Vamos começar, assim, lá do Beabá, né? Quantas mães, né? Eu tenho uma irmã que o nenenzinho dela, o Guilherme, vai fazer, fez 10 meses, enfim, agora ela está feliz, me ligou outro dia, que ele começou a caminhar, deu os primeiros passinhos. E agora a atenção da minha irmã, da mamãe, da minha avó, que é a minha mãe, enfim, estão em cima dele 24 horas, porque são inevitáveis. Ele vai e assim. Então, como ajudar as mamães que os nenenzinhos estão começando a gatinhar e os primeiros passinhos e as inevitáveis quedas? Bem, um histórico das quedas, né? Quando é criança, pequenininho, está começando a aprender a andar, então são quedas leves, né? Próprio que está aprendendo a se equilibrar, a criança acaba perdendo equilíbrio, cai, então às vezes eles começam a correr rapidamente, escorrega, cai. Depois, com o decorrer do tempo que a criança já está começando a andar e a utilizar brinquedos mais perigosos, como skate, patins, bicicleta, aí a preocupação é um pouco maior, porque é adequado que essas crianças utilizem os equipamentos de segurança para brincar com esses, né? Porque geralmente tem velocidade, tem equilíbrio, eles vão apostar corrida, aí junta com mais de uma criança, aí vai disputar alguma competiçãozinha entre eles. Então, o ideal é usar um equipamento de segurança porque vai haver quedas. E com as quedas, com o equipamento de segurança, pelo menos a pessoa vai se proteger de ter lesões mais graves. Depois, com o decorrer do tempo, vem a moto, né? Com a moto, tem velocidade e você acaba sendo a parte da lataria da moto, né? Você não tem equipamentos assim, por mais que você utilize equipamentos de segurança. Se não tiver a atenção correta e não tiver os cuidados, a pessoa vai ter lesões maiores e pode até morrer, né? Com traumas violentos. E depois, quando a gente fica um pouquinho mais velho, os nossos ossos começam a ficar mais fracos. E aí, aquelas quedas que nós tínhamos normalmente, que acontecia nada com a gente, a gente começa a ter as fraturas. As quedas, assim, de quedas, assim, da própria altura. Porque os ossos ficam mais fracos e o idoso acaba tendo a perda do equilíbrio por uso de medicações, N fatores. A gente vai falar também sobre como fortalecer os ossos e como se prevenir, enfim. Mas vamos voltar lá, a gente já entendeu essa faixa histórica, essa faixa etária histórica aí. Mas vamos voltar lá para as crianças de novo. Então, assim, a criança está lá pequenininha, então ela cai, vem no desespero, ela começa a chorar, caiu, machucou, bateu a cabecinha. Então, a mãe entra no desespero, de repente está sozinha em casa, o pai não está para socorrer. O que tem que fazer aquela mãe naquele momento para aquela criança naquele momento, doutora? Se a criança bateu a cabeça, é extremamente importante ver se ela não vai ficar sonolenta e ver se a criança está interagindo, está reagindo com a mãe. Se ela não tiver disponibilidade de levar ela mesma, a criança, para um pronto-socorro, aí seria interessante ela chamar o SAMU ou algum pronto-atentimento para ir buscar e levar essa criança para fazer uma radiografia do crânio, para ver se não teve nenhuma lesão. Então, a dica é bater a cabecinha, a criança pode vir em um quadro de sonolência? Sonolência e aí evitar dar água, a primeira coisa que você vai fazer é dar água para a criança. Exato. Evitar de dar água, porque se ela precisar fazer algum procedimento, a criança tem que estar em jejum ou então com o estômago mais vazio possível. Então, acalma a criança e leva ela no pronto-socorro. Então, bateu a cabecinha, naturalmente a criança vai estar com um pouco de sonolência. Ela pode ficar sonolenta. Quando ela está chorando, é um bom sinal. Ok. Entendeu? Pode ter machucado, mas ela está reagindo. Mas se ela ficar sonolenta, dormir, ficar um espaço até de 12 horas, você tem que ter essa observação se a criança fica muito sonolenta. E já a criança que está lá, que vai para a escola e vai lá brincar, que não tem limite, vai e se machuca e se bate, quebra o dentinho, enfim. Qual é o procedimento nesse momento? Bem, geralmente nas escolas as professoras já estão preparadas, né? Geralmente elas caem, aí é mais difícil elas baterem a cabeça. Geralmente elas vão machucar o braço, a perna, que geralmente são as fraturas mais frequentes nas crianças, né? Fratura de perna e a fratura na região do braço. Então, geralmente vai já ocorrer um certo desvio e aí geralmente as crianças chegam com uma imobilização provisória, que geralmente as professoras colocam, aí tem que radiografar, ver o tipo de fratura e fazer o procedimento correto. Você viu, gente, esse é o tema de hoje, né? Quedas, né? Como evitar, como amortecer, como assim se cuidar, como tentar se prevenir das quedas que muitas vezes são quase que inevitáveis. Mas a gente pode fazer esse tipo de trabalho de prevenção. Esse foi o nosso primeiro bloco, nós vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência, tem um telefone aí à sua disposição, só não deixa a pergunta para o final. Tem um e-mail à sua disposição, você que é uma mãe, seu filho recém-nasceu, tem pergunta, você que é de idade e de repente se convive com essa realidade a cada dia. Por favor, ligue e participe. Esse é o Vídeo Saúde, ele é seu, que volta já só para você. Uma boa dica para evitar as quedas em casa, e a maioria das quedas acontecem em casa, é evitar deixar objetos espalhados pelo chão, cachorrinho andando, pisar com um chinelo de flanela ou em cima de um tapete muito liso, no momento que não se está bem acordado. Vamos evitar as quedas. Música Música